O Atitude BR está de volta! E hoje nós conhecemos um pouco a origem e os desafios do GRAAC e da APAS, duas organizações sem fins lucrativos. Vimos o cuidado permanente das duas em equilibrar a alma e o coração com uma gestão profissional e, portanto, racional. Mas o que será que o Mauro Miyaguchi, consultor de empresas e do Atitude BR, tem a destacar no comportamento desses dois empreendedores? Mauro, é com você! Bom, Tiago, o empreendedorismo social é um tema que cada vez mais chama a atenção da nossa sociedade, porque são pessoas aí que deixam de culpar simplesmente o governo e assumem para si próprio a responsabilidade de fazer algo a mais, algo diferente. E nos dois casos, essa atitude aparece de forma muito clara. Um dos pontos mais fortes que existe é a questão da paixão. O empreendedor social, ele sempre tem algo diferente, ele sempre busca algo que faz com que aquele trabalho não seja simplesmente um trabalho que busque resultados financeiros. É importante, sim, o resultado financeiro, porém mais importante do que o resultado financeiro é a causa. É o porquê que ele está fazendo aquilo, muitas vezes, de forma voluntária. Então, a persistência de convencer pessoas, de bater na porta, de realizar eventos ou ações sociais buscando recursos financeiros para que haja sustentabilidade do negócio é um dos pontos mais importantes nesse setor. Bom, a credibilidade é um dos pontos mais importantes aí para o empreendedor social, porque as pessoas acabam aderindo à causa, as empresas acabam aderindo financeiramente ao projeto a partir do momento que existe transparência, existe ética, existe valores muito enraizados e, principalmente, credibilidade da pessoa que está à frente desse processo. Uma atitude que chama atenção é que os empreendedores sociais, geralmente, eles nunca utilizam a palavra eu, né? Eles usam sempre a palavra nós, ou seja, nós conseguimos fazer, nós temos um sonho, nós realizamos. Então, isso demonstra uma atitude de compartilhar os resultados, né? Muitas vezes, o empreendedor social, ele assume para si a responsabilidade pessoal pelos resultados, porém, compartilham com todos os resultados obtidos, principalmente os resultados positivos do seu projeto, no seu negócio. A persistência, a paixão, a dedicação e o profissionalismo, tudo isso faz parte da vida e do DNA do empreendedor. Mas, como o Mauro bem colocou, no empreendedorismo social, o eu é trocado pelo nós. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Obrigado por terem vindo, Dr. Sérgio, Tatiana. Bom, acho que a primeira dúvida que as pessoas se perguntam, como a gente fala de terceiro setor, e aqui a gente está falando de empreendedorismo social, é o seguinte, dá para viver com o terceiro setor? Dá para criar uma instituição que tem um impacto tremendo social e ainda sobreviver dela? Na minha opinião, é uma das coisas que eu acho que é bem importante separar mesmo. Todas essas instituições têm um número grande de voluntários. São pessoas que, habitualmente, até por lei, devem dar perto de quatro horas semanais. Claro que nós temos muitas pessoas que se dão mais e participam em outros horários. Mas, para você estruturar um hospital, por exemplo, uma instituição, você precisa de pessoas que trabalhem efetivamente como assalariados. E hoje, a gente busca, tanto na parte de captação de recursos, como para as nossas enfermeiras, nossos médicos, nossos administrativos, pagar mercado. A gente tem que ter um mercado que, senão, você começa a perder pessoas e você começa a trabalhar sem conseguir executar a tarefa que você realmente precisa. Então, dá, sim, para viver do terceiro setor. E a grande diferença é que o seu retorno não é, obrigatoriamente, só o lucro do acionista. Muitas vezes, é um lucro que, por exemplo, é em salvar vidas. Você dá sentido para a vida, para a sua própria vida, não é? No meu caso, a minha atividade na APA seja voluntária. Eu entendo perfeitamente a necessidade de profissionalização na pele mesmo. Porque o voluntariado, ele tem suas limitações e uma ação social não pode parar. Então, a gente tem que contar com um quadro de pessoas capacitadas e contratadas para o trabalho. Uma coisa que eu queria perguntar, nos últimos anos tiveram bastante escândalos envolvendo ONGs, principalmente de pessoas ligadas a partido político que usaram isso para arrecadar dinheiro. Vocês tiveram algum tipo de dificuldade em arrecadar recursos por causa disso? E como mostrar que a ONG é séria, que essa sua instituição, essa sua ideia é séria? Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês cuidam disso no dia a dia? Nós temos nos preocupado muito com essa imagem da instituição. É prestar contas, nós somos auditados pela Pricewaterhouse. Então, nós tratamos de tomar muito cuidado com toda a legislação, no sentido de mostrar para as pessoas que nós temos um passado absolutamente limpo. De um lado, essa tal da pilantropia que sempre atrapalhou, dificulta muito o trabalho. Por outro lado, foi bom, porque as regras foram sendo melhor determinadas. E aí, fica quem é realmente competente. Sim, muitas instituições fecharam as portas, porque não conseguiram se manter dessa forma, totalmente transparentes. Agora, eu acho que o que mantém uma instituição nesse mercado do terceiro setor, é a confiabilidade, a credibilidade que os seus gestores têm junto à população. As pessoas vêm quando você está realmente engajado e querendo fazer um bom trabalho. E é um pouco isso que talvez esteja atraindo cada vez mais esse profissionalismo de pessoas que podem vir trabalhar no terceiro setor. É a ideia de que, além do talento, a pessoa pode se envolver realmente, assim, fisicamente, emocionalmente, batalha pela causa, vibra junto. É mais ou menos como se você tivesse mesmo tudo aquilo que se tenta nas organizações privadas, motivar o indivíduo para ele produzir mais, isso vem naturalmente dentro do terceiro setor. Porque ele está vivendo, por exemplo, o nosso pessoal que capta recursos, está o tempo inteiro trazendo as pessoas para dentro do hospital, convivendo com os médicos, vendo as crianças, vendo as mães. Então, de repente, fica uma energia, assim, uma vontade de tudo dar certo, que é muito grande, não é? Então, levanta de manhã com vontade de trabalhar mesmo para conseguir as coisas. Você não precisa contratar palestrante de motivação, né? É isso aí, é mais ou menos por esse lado. É verdade. Tem uma motivação própria, isso é muito legal. Começa no elevador, assim, vai vendo as crianças pequenininhas, olha com aquela cara, e a pessoa fica imaginando, nossa, eu estou ajudando essa porquê ninguém que ia se curar, não é? Isso é muito bom. Mas como é que vocês sentem assumindo uma responsabilidade que, a princípio, seria a do governo? Olha, de fato, há uma responsabilidade do governo, é claro, mas as coisas não se excluem. Eu acho que o terceiro setor pode perfeitamente acrescentar muito, as necessidades são muitas, são crescentes, e é bom entrar nessa grande rede de solidariedade. A minha opinião é que é imprescindível, né? Você sabe que deveria ser educação, segurança e saúde, são deveres do governo. Eu acho que o Brasil precisa, sem dúvida nenhuma, das organizações e precisa dos talentos do setor privado, do setor público, em comunidade com o terceiro setor para produzir aquilo que é necessário. E a gente, juntando todo mundo, com uma boa visão de gestão do setor privado, com o conhecimento da universidade, com o trabalho enorme das pessoas do voluntariado e do terceiro setor, conseguem fazer aquilo que estava faltando, ajudar a melhorar os resultados de uma doença que hoje é curável em 70% dos casos. E o que vocês diriam para uma pessoa, eu queria uma dica de vocês, para uma pessoa que está saindo da faculdade, ou enfim, que está empregada e quer empreender no terceiro setor? Eu não acho assim que você precisa só necessariamente formar uma nova ONG. Existe realmente um número grande de organizações que precisam de pessoas e precisam de gente competente. Eu entendo que existem organizações que devem funcionar como uma espinha dorsal para uma causa. E nelas são agrupados vários tipos de instituições e ações e talentos que vão ajudar. Eu diria duas coisas. Em primeiro lugar, fundar uma associação, uma organização do terceiro setor, não é uma brincadeira. É uma grande responsabilidade, então você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Mas eu acho que as pessoas têm que pensar melhor, porque elas podem começar ingressando como voluntárias ou mesmo se profissionalizando, sendo contratadas por organizações, não necessariamente abrindo uma, ou fundando uma. E eu aconselharia a procurar o Centro de Voluntariado de São Paulo, na cidade, que é uma organização que faz justamente esse elo. Ela cadastra organizações do terceiro setor e voluntários interessados em trabalhar no terceiro setor. Está aí, está ótimo, gente. Quero agradecer novamente a presença de vocês. Se pudesse, a gente ficaria aqui conversando mais uma hora. Muito obrigado, agradeço bastante o tempo e espero que as pessoas estejam assistindo, estejam se inspirando nas ideias e motivações que vocês colocaram aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Existem diversas maneiras de empreender. Hoje, mostramos alguns aspectos do empreendedorismo social, que tem como principal missão fazer a diferença na vida das pessoas e das comunidades. E você deve se lembrar também de que já tratamos sobre o setor 2,5, aquele que mistura o modelo social com o lucro financeiro. E existe ainda o associativismo, cooperativismo e muitas outras maneiras. Fique ligado aqui no Atitude BR. A nossa proposta é trazer até você essa diversidade de modelos que fazem parte do mundo do empreendedorismo, para que você, quem sabe, encontre a sua forma. E que tal visitar o nosso site para rever os outros programas e as entrevistas do Atitude BR? Acesse atitudebr.com. E você também vai poder participar de um fórum de discussão que vai começar daqui a pouco sobre empreendedorismo social e vai aprofundar os seus conhecimentos. E por fim, para entrar em contato comigo, me inscreva no contato arroba atitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar e espero por vocês na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá e sucesso! Este programa é patrocinado pelo Atitude BR. Telefônica Santander Serasa Experian e Sebrae